Agora eu volto com a Revana pra saber, Revana, que história você estava me contando? Disputa de facção, uma pessoa avaliada, que negócio é esse? Isso, Branquinho, agora sim. Então, lá em Crixás tem essa disputa de facções ali pelo tráfico de drogas. E aí, grupos resolveram ali se eliminar um dos que estavam ali incomodando. Então, o menor e outros dois maiores de idade viram essa pessoa que seria a vítima andando numa praça lá em Crixás e resolveram então cometer um homicídio. Fizeram vários disparos, mas acertaram dois e essa vítima sobreviveu. A polícia começou a investigar o caso e agora foi até a casa de uma dessas pessoas que estavam envolvidas nesse crime, que na época era menor de idade. E aí, chegando lá no local, conseguiu ali cumprir o mandado de busca e apreensão e também fez a prisão desse indivíduo, que agora é maior de idade, por isso ele foi preso por tráfico de drogas. A gente tem uma entrevista com o delegado lá da cidade que traz mais detalhes. Vamos acompanhar. Foram encontrados no imóvel que o indivíduo estava, porções de maconha, caderno com anotações acerca do comércio de entorpecentes, bem como uma motocicleta com sinais identificadores adulterados. Diante disso, o indivíduo foi conduzido aqui para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, em seguida, foi conduzido ao presídio de Nova Crixás, onde ele aguardará audiência de custódia. Essas pessoas, elas não têm nada a perder, né, Branquinho? Hoje elas estão tentando matar, amanhã estão sendo vítimas também de homicídios. Agora, o curioso nessa história é que cidade pequena, né, do interior mesmo, que seja uma hora talvez mais tarde, mas ali saia tirando no meio da rua, numa praça. Olha o risco que isso traz para o cidadão de bem que está ali na cidade, não tem nada a ver com essas disputas de tráfico. No caso, teve essa prisão agora, mas os outros dois indivíduos também já haviam sido detidos e, por isso, a polícia também conseguiu chegar a esse último que estava faltando. Volto aí com você. Muito obrigado, Revana.